Música Uhul! Bota fora Silvia Desari! E de cara eu já desafio! Ninguém vende mais barato! E eu começo a pular mesmo, porque bota fora Eu fico tão nervosa, o preço vai caindo E vai caindo! Esse aqui, olha que lindo Projeto de sofá, 3 e 2 lugares Olha que desblonde, gente! Olha o pé desse sofá Não é lindo? Acaba com tudo Custava 12 parcelas, 399 reais 299, 299 Não, pula! Pula mais! Menos Marcelo! Cai o preço! Ele se escondeu, porque ele é igual ao Mr. M Quanto que é Marcelo? Vou botar uma quebra logo De cara, pra você não comprar de jeito nenhum Em lugar nenhum, só na Civa Desire 12 parcelas de 199 reais E o primeiro pagamento é só palaio! Corre aqui, Val! Mesa de jantar com 8 cadeiras Maravilhosa! Também custava Antes 12 parcelas de 299 reais Olha essa base que linda É mármore com madeira Realmente um luxo! Sabe quanto? Quanto? Quanto dá pra fazer, será? Meu Deus do céu! Ai! 12 e 239? 239? 229! 229! Eu vou botar pra quebrar logo! Eu vou botar pra quebrar, porque a mamãe agora pediu um hiato com mil pés Eu não sei pra que que tanto do pé, meu Deus do céu! Comprou a setopela, mãe! Mesa de jantar com 8 cadeiras Maravilhosa! Maravilhosa! Por 12 parcelas de 199 reais! É pra comprar logo! E o primeiro pagamento! Quando? É só palaio! Estreia no 2013! Estreia no 2013! E esse custava 12 parcelas de 399 reais! Espetáculo! E eu preciso vender muito, gente! 229 pra botar fora! Ai! Ai meu Deus! Quando é bota fora, eu fico com o cagulho pulando! Posso baixar assim? 179? Não! Não! Pra fechar esse aqui! Porque não existe nada no mercado com essa qualidade! Com realizações! Olha que tudo! Custava 12 parcelas de 499 reais! Tira o pessoal de casa! Custava! Você tem que correr pra cima de závio! É só uma semana! Olha que lindo! O que você vai fazer? Vamos pela metade, hein? Pela metade, vai! Vamos achar metade dessa parcela? Ai meu Deus do céu! Mais! Pula! 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 Pula que cai o preço! Pula que cai no chão! 12 parcelas de 299 reais! Põe, Marcelo! E o primeiro pagamento! É só palaio! Você pediu e nós atendemos! Se vai dizer, olha, eu quero entrar um ano já comprando barato, barato, barato! Todo mundo quer! E claro, aqui o cliente é patrão! Obrigado a vocês por terem aguardado! Mas valeu a pena! Porque tá uma loucura, não tá, Isa? Uma loucura! Vou mostrar agora! Coro! 100% couro! E é couro de mãe! É moche! O couro é italiano! A espuma é italiana! Design italiano! E a exclusividade Silvia Mizzare! Custava um conjunto! Quanto? 12 parcelas de 399 reais! Custava! Agora pra vender muito! Pra comprar um iato de mamãe de mil pés! Porque não sei porque não comprou uma centopeia logo mamãe, ainda não! 329! Não! 12 parcelas de... Marcelo! Vamos botar pra quebrar pra vender carretas e mais carretas! Botar pra quebrar, vai! Só por uma semana! E atenção! As lojas vão abrir às 7 horas da manhã! Quem chegar primeiro vai carregar! Porque é quantidade ilimitada! Vamos botar pra quebrar! 12 parcelas de 239 reais! E o primeiro pagamento é São Paulo Maio! Eu sei! Você quer um de canto! Maravilhoso! Olha que tudo! Com opção de cores! Grande, hein? Maravilhoso! Custava 12 parcelas de... Quanto, Marcelo? Nossa! Custava 12 parcelas de 499 reais! Ai, meu Deus! 4,59? 4,59? Ai, meu Deus do céu! Marcelo, pode vender tudo! Pode botar pra quebrar! Pode sair de casa! Levando todo mundo pra cá! Tira o pessoal de casa! Quanto? 2,99! O preço de custo! Só por uma semana! 12 parcelas de 299 reais, gente! Só uma semana! É muito barato! É só uma semana! Tem mesa de jantar! Mesa de jantar com 6 cadeiras! Olha que cadeira linda! Olha o detalhe aqui! Mostra aqui, Val! Olha que coisa mais linda! Custava 12 parcelas de 299 reais! E vendia muito, vendia muito! Igual a água de coco no Ceará! 259! Com esse preço agora, gente! Meu Deus, eu tô chocada! Eu entrei em choque! 239! É isso mesmo? Essa placa que você tá falando? Quando? 12 parcelas de 179 reais! Não é só a mesa, não! É a mesa de jantar com 6 cadeiras! Não caprichou! Como é que você tá vendo? Se não tem dúvida, é só acessar o nosso site www.sibadesign.com.br São 5 lojas maravilhosas! 780, 780, 360! Com esses preços do Bota Fora, você vai correr pra cá! É a 720, não é coelho? Não é a dúvida! E vamos ver, Val! Anota os nossos endereços! E aqui na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15, sentido São Paulo! E claro, vão tá aberta de domingo a domingo! E na sexta-feira, as lojas vão abrir às 7 horas da manhã! Quem chegar primeiro vai carregar, porque é promoção por tempo e quantidade limitada! Vê o show ali, vai dar show aqui agora! Agora é show de preço baixo aqui nessa mesa! Mesa de jantar com 6 cadeiras! E a cadeira é exclusividade aqui em Oval! Silvia Design! Custava 12 parcelas de 299 reais! Vendia muito com esse preço! Agora, Marcelo, tá dizendo que o tempo acabou! 2, 2, 9! Bota pra lá, se que é logo! 1, 6, 9? Isso é o preço só da mesa por aí! 12 parcelas de 179 reais! E o primeiro pagamento? Pra quanto? Todo mundo já sabe e gosta de ficar mangando o Deus! É só pra mais! Silvia Design.com.br Sexta-feira, seu compromisso é com a gente! A loja vai abrir às 7 horas da manhã! Se você não vier pra cá, você vai ficar louco! Mas vai chorar! Vai se espernear! Eu não posso fazer nada! Tá!